Ficou triste E aos poucos se acabar Você falou que vai embora Qualquer dia, qualquer hora Vai pra nunca mais voltar Como se fosse impossível Apagar tudo o que houve Na história de nós dois Uma vida noutra vida Marca tão profundamente É impossível esquecer Quando partir Não olhe para trás Para acenar Para não me ver No reto de amor Me diga a ninguém Que esse adeus Levantou da luz Do meu triste olhar Eu vou continuar Aqui Meu amor Vai continuar A existir Quando você Distante Sente saudade Pode voltar Para mim Quando partir Quando partir Não olhe para trás Para acenar Para não me ver No reto de amor Me diga a ninguém Que esse adeus Levantou da luz Do meu triste olhar Do meu triste olhar Para não te abertar